Olá, pessoal! Eu quero mostrar aqui para vocês a construção de patrimônio em 7 passos. A primeira coisa que você precisa arrumar é um tempo livre nessa sua agenda lotada. Você vai usar esse tempo livre para organizar a sua agenda, e eu quero que você se preocupe em colocar um item específico nela. Você vai organizar o seu orçamento, entender o quanto você ganha e o quanto você gasta. Seja realista em economizar algum dinheiro. Esse dinheiro economizado vai ser agora investido em educação financeira. Com educação financeira, você vai ser capaz de montar uma reserva de emergência, eliminar as dívidas e, finalmente, começar a investir. Investir da forma correta vai gerar mais dinheiro, e que se investido novamente, vai gerar ainda mais dinheiro. Agora, você só precisa de disciplina para repetir o processo até atingir a sua independência financeira. Lembre-se, esse não é um roteiro fixo. Use sempre ele quando precisar. Obrigado pela atenção e espero ter ajudado. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho